Deem uma olhada, gente. Nesse pratão de falafel, parece até que eu tô o quê? Num restaurante árabe, com ingredientes acessíveis, baratinho, tá? Com um limãozinho. E vamos provar isso aqui. E aí, seus lariquantes? Meu nome é Dizamota, esse é o Larica Vegana e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer um falafel, que já é vegano. Então, se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal, porque eu sei que você tá sempre assistindo as nossas coisas, mas ainda não é inscrito. E de compartilhar com seus amigos, manda pra todo mundo aí no ar. Lembrando que todos os ingredientes dessa receita vão estar aqui na descrição e o modo de preparo e as quantidades você assiste aqui comigo. Então, galerinha, a gente resolveu trazer essa receita de falafel porque é um clássico vegano, né, gente? A gente sabe que a gente come muita comida árabe aqui no Brasil e falafel é sim uma alternativa perfeita pros veganinhos, pra substituir a carne. Além de muito proteico, ele é muito gostoso. Então, a gente vai preparar esse prato clássico aqui, que já é naturalmente vegano. Esse aqui eu tô fazendo isso toda hora. Matando o Matheus a grito. Mentira. Matando o Matheus a grito, sai da minha cabeça, porque eu quero copiar tudo. Mano, não tô acreditando que eu tô copiando o Matheus assim... Ai, sigam o Matando o Matheus a grito, esse canal é uma fraude, acaso. E vocês, vamos ver como esse vídeo vai ser rapidinho de tão fácil com essa receita. Ela é muito simples, apesar de ter um sabor super complexo e ser capaz de impressionar qualquer um. Pra começar, eu vou fazer um mise en place e aí eu vou cortar, gente, o meu cheiro verde. E sim, pegue um maçã de cheiro verde aí, porque ele vai ser responsável por deixar o gostinho que a gente conhece do falafel e também pra deixar ele bem verdinho por dentro, que é algo que a gente quer. E aí eu vou dar uma cortadinha meio rústica, porque isso aqui vai processar também. A quantidade vai de zóio mesmo, mas vocês já viram que é bastante, hein? Não precisa economizar no cheiro verde. E eu tinha esquecido de um ingrediente muito importante, que é a hortelã, pra dar aquele toquezinho com gostinho de comida árabe. Então eu vim aqui na minha horta pegar. A gente ainda tá plantando as coisas, então a gente não tem muita hortelã ainda. Mas a gente só vai pegar um pouquinho aqui pra usar no nosso preparo. Olha que coisa linda, direto da natureza. E agora vamos pro ingrediente principal do falafel, que é o nosso grão de bico demolhado. E o que significa grão de bico demolhado, Luísa? O larica vegana pros íntimos. O grão de bico demolhado, gente, é quando a gente deixa ele de molho. E nessa receita ele é essencial, esse processo é essencial quase que sempre, né gente? Porque a leguminosa, se ela não fica de molho antes, ela pode provocar muitos gases de desconforto. Tem alguns antinutrientes, então deixando de molho a gente sempre consegue um resultado melhor com a nossa leguminosa. Mas nesse caso especificamente é essencial, porque a gente vai usar o grão de bico cru. Eu deixei ele ontem à noite de molho até agora, então pelo menos umas 12 horas de molho aí. E aí você escorre no escorredor de macarrão, passa uma aguinha boa pra tirar qualquer resíduo que tenha ficado. E aí vai ter aqui o nosso grão de bico maravilhoso. E aí pra começar o nosso preparo, eu vou colocando os ingredientes aqui no meu processador. Lembrando que se você quiser, você pode fazer com o mixer ou com o liquidificador. Eu já fiz com os dois e deu muito certo, mas no processador é muito mais fácil, porque é muito mais rápido. Talvez no liquidificador você tenha que fazer esse processo aos poucos pra conseguir bater tudo. A primeira coisa que eu vou colocar é todos os nossos matinhos aqui, ó. Vou até tirar essa hortelã que eu acabei de colher na minha horta. E eu vou colocar eles aqui pra ter certeza que eles não vão ficar grandes ou soltando o nosso bolinho que tudo vai ficar bem verdinho. Também já vou colocar aqui no meu processador uma cebola pequena ou meia cebola grande já picadinha também. Eu coloco a cebola antes também pelo motivo de que eu quero que ela fique bem picadinha pra não ficar aqueles pedações no meio. E tudo que vai mais perto da lâmina fica mais triturado, mais rápido. E eu tô medindo aqui quanto de grão de bico que eu vou usar pra contar pra vocês. Aqui tem uma xícara e vou colocar aqui a segunda xícara. A verdade, gente, é que eu faço isso aqui de olho. Eu tô medindo só pra passar pra vocês mesmo. Na maior parte da minha cozinha eu sou muito intuitiva. Inclusive é sobre isso que eu quero falar com vocês. Gente, vocês já sabem que o meu curso Cozinha Vegana Intuitiva já foi lançado, né? Lá eu vou ensinar a vocês como se tornarem um bom cozinheiro à base de plantas pro dia a dia. Sem ter que depender de receitas, tutoriais, pra vocês criarem suas próprias invenções e próprios pratos. Também vou ensinar a vocês como substituir carnes, leites, ovos nas receitas e como pratos principais também. Também tem queijos, tem todas as substituições lá. Também tem um módulo perfeito de nutrição vegana com a minha própria nutricionista. E o melhor de tudo isso é que eu disponibilizei o primeiro módulo do meu curso aqui embaixo de forma gratuita. Então é só você clicar no link aqui embaixo e assistir a aula prática e a aula teórica que eu deixei aqui pra vocês. Logo depois que acabar esse vídeo. É super rápido e sem nenhum compromisso e é um conteúdo incrível que tá de graça pra vocês. E aí junto com isso tudo eu já vou colocar também os nossos outros temperos. Vou começar espremendo um pouquinho de limão aqui. Vou colocar também um pouquinho de mostarda de jom. É opcional, é invenção minha, é larica minha isso aqui, entendeu? Mas eu acho que fica muito gostoso pra temperar várias coisas, não só o falafo. Então eu tô usando como mais um tempero. Se tiver, usa se não tiver no tempero do lado nenhum. Eu te xingava. Tradicionalistas, não, mas é porque essa pelo menos é uma receita que a gente tá fazendo que já não tem carne, né? Mas se for assim, gente, me xingam o tempo todo pra fazer tudo vegano, então vamos lá, né? Mais um pra conta. Não entendo como que uma mostardinha ali pra condimentar, gente, a culinária é algo livre, a culinária é algo a ser explorado, assim, de diferentes formas, sabe? Vamos parar de ser careta na hora de comer e de cozinhar. Também vou colocar aqui três colheres, colherzinhas de chá, de alho, já batidinho. Se você quiser usar um alho sem estar batido ainda, pode pôr dois dentinhos de alho. Vamos pôr pimenta do reino aqui. Vou colocar também zaatar, que é um temperinho árabe, mas você pode temperar com as coisas que você gostar, meu povo. Vou colocar também uma colher de sopa de tahini, que é essa pasta maravilhosa de gergelim. E por último, vou colocar uma pitada de cominho. Coloca aí o seu sal, lembrando que o grão de bico ainda não está salgado, então pode caprichar. E um fiozico de azeite. E aí vamos processar isso tudo. E no meio do caminho, com uma colherzinha ou com a própria mão mesmo, a gente vai ajeitando aqui pra processar bem. E aí depois que você bater bem, ele vai ficar assim, gente, com todo cheiro verde bem trituradinho, sem grandes pedaços de grão de bico. Quando você pega, você vê que se você quiser, você já consegue dar uma moldada, tá vendo? É assim que a gente quer. Pra finalizar isso aqui, eu só vou colocar duas colheres de sopa de farinha de arroz. Se você usar trigo, usa apenas uma colher, viu gente? Isso aqui é só pra dar um A, tem língua, sabe? Um A, não vai abrir inteiro na panela, é isso. Se você colocar muita farinha, vai ficar maçudo, pesado e perder a textura, que é o mais legal do falafel, que é essa textura do grão de bico cru. Então põe bem pouquinho só pra dar o ar da graça. Tem muita gente que faz, inclusive, sem farinha. Mas eu acho que colocar um pouquinho de farinha de arroz não altera em nada o sabor, nem a textura, e ajuda a ficar mais fácil pra você em casa fritar. E aí, gente, você vai pegar e delicadamente moldar os falafels. Eu gosto de fazer uma bolinha achatada assim, que fica parecendo falafel de restaurante mesmo. Mas você pode fazer em versão hambúrguer, versão bolinha, almôndega, como você preferir. Ela é uma massa super molhadinha mesmo e cheia de textura, é isso que a gente quer. Vou fazer aqui, ó, todos eles e depois levar pro freezer, pra deixar lá até a hora de fritar, que aí, como sempre, vai ficar mais fácil de manipular e a gente vai conseguir fritar melhor. E eu tirei os meus falafels do freezer. Gente, deu essa bandeja e mais uma pequenininha assim, com mais alguns que ainda tá lá. Os meus não estão congelados, né, porque eu tô gravando esse vídeo, então não dá tempo. Mas congelado é mais fácil ainda de fritar. Mas ele já deu uma firmadinha aqui e vai ser o suficiente pra gente fazer os nossos falafels. E enquanto o óleo tá aqui dando uma esquentada, esse óleo aqui fica com várias coisinhas, porque a gente sempre, né, testa alguns antes que a gente tá gravando um vídeo. Mas eu queria aproveitar esse momento pra já perguntar pra vocês, tem mais alguma receita que já é naturalmente vegana e que você quer muito aprender a fazer sobre a ótica da larica? Então vai, comenta aqui embaixo, pede que a gente vai fazer pra você. Também já pede aquelas receitas que não são veganas, mas que a larica aqui vai conseguir veganizar. Então vai lá, comenta, ai eu morro de vontade de comer muito quente, pegar. A gente vai fazer. E quando seu óleo estiver quente, você já pode colocar o seu falafel. Aqui a gente tá usando bem pouquinho óleo, mas não é, gente. Pode encher essa panela. A gente tá usando pouco porque acabou mesmo. Vocês viram, né, o preço do óleo? Tá 9 reais o litro de óleo. Então tamo aqui usando esse restinho mesmo. Por causa da baixa quantidade de óleo, já já vou virar esses bolinhos aqui pros dois lados ficarem bem engrelhadinhos. Mas enquanto eles tão ficando marronzinhos do jeito que a gente quer, já já vou mostrar pra vocês, já vou antecipar uma dúvida que eu sei que vai aparecer. Eu sei que vocês vão me perguntar se pode fazer com grão de bico cozido, então já deixo aqui esse momento pra dizer que não. Essa receita, se você fizer desse jeito, com grão de bico cozido, muito provavelmente não vai dar certo. Grão de bico cozido precisa de mais liga, mais farinha, precisa de algumas coisas diferentes. Faz com ele cru mesmo. Mas se você quiser uma receita com grão de bico cozido e fizer a questão, tem no meu ebook e o link pra compra tá aqui embaixo. Lembrando que quem é meu aluno do curso já ganha o ebook incluso, hein? Mas quem quiser comprar seu ebook e tem cupom de desconto de 50% de desconto, tá tudo aqui no link da descrição. Vou começar a virar ele porque é bem rapidinho mesmo que o falafel já fica douradinho. E quando os dois lados estiverem bem marronzinhos, é só a gente tirar o nosso falafel. Essa coisinha que a gente quer, marronzinho por fora e verdinho por dentro. E agora chegou a hora de laricar. Deem uma olhada, gente. Nesse pratão de falafel, parece até que eu tô o quê? Num restaurante árabe, com ingredientes acessíveis, baratinho. Baratinho não dá pra falar que tá tudo caro hoje em dia no mercado, né gente? Mas com uma base acessível que é o grão de bico e vamos provar isso aqui. Tá com limãozinho. O primeiro que está maravilhoso, o segundo que é uma complexidade de sabor que eu não sei nem escrever. Eu não sei o que é que o alimento cru, demolhado, tem um umami, né? Eu sinto um umami, eu sinto... Ai gente, eu sinto muito amor quando eu como isso aqui. Como que tá? Tá com a crostinha perfeita, na cor exata, na textura certa, crocante por fora. Por dentro, o grão de bico deu aquela cozinhadinha no próprio óleo, mas bem al dente, bem delicioso. Cheio de textura, cheio de verdinho. É isso que a gente quer, a gente quer falafel dentro verde. Gente, tá maravilhosa. Hum, gostinho do cheiro verde, da hortelã, refrescante, falafel perfeito. Inclusive, já deixa aqui no seu comentário o que você faria com esse falafel, vai fazer kebab, vai fazer sanduíche, vai fazer o quê? Comenta aqui embaixo. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal. Também não deixa de conferir meu módulo gratuito aqui embaixo. Vai lá, acabou esse, já assiste o módulo gratuito do meu curso. E se você fizer essa receita na sua casa e você precisa fazer, não deixa de me marcar lá no Instagram. Posta nos seus stories, marca arroba luiz__mota, que eu quero muito ver. Também não deixa de me seguir lá, porque a gente tá postando sempre Reels e IGTV com várias receitas, um monte de stories. E me segue pra gente ficar bem partida. Um beijo e até o próximo vídeo.